Com a palavra, o próximo orador escrito, que é o senador Marcos Duval. Obrigado, presidente. Primeiro, só para poder bem rápido falar com a relatora, que não é com intenção de interromper ou algo do sentido, mas é notório a parcialidade da relatora com o ministro Flávio Dino. E aqui eu queria só colocar como questão de ordem... Presidente Arthur, eu queria fazer aqui um registro, porque durante toda essa sessão eu fui aí várias vezes citadas por alguns colegas e fiquei aqui me mantendo na minha postura como de fato eu tenho, que foi acompanhando a aprovação dos requerimentos. Então eu quero apenas deixar um registro, cumprimentar os meus colegas de plenário. Eu acho que o que nós acompanhamos hoje é a beleza do processo democrático e a força do plenário. O plenário é isso, ele é soberano. E o que nós tivemos aqui foi a confirmação e a constatação de que o foco da CPI não será desviado. Nós fizemos um plano de trabalho e nesse plano de trabalho nós deixamos claro o alinhamento, inclusive cronológico, que seguiremos para descobrirmos quem foi o autor, os autores intelectuais, quem arquitetou e quem financiou o 8 de janeiro. E nós não abriremos mão de fazer a investigação do que ocorreu a partir do resultado eleitoral do dia 30, seguindo o dia 31, do dia 12 de dezembro e também do dia 24 de dezembro. O que tem sido colocado aqui, vez por outra, é que haveria na verdade uma parcialidade que não se sustenta no mundo real. E não se sustenta por quê? Porque os fatos estão apresentados e estão aí para a sociedade brasileira. Eu quero dizer para todos aqui que eu não vou jamais, em hipótese nenhuma, me intimidar com quem quer que seja. A minha vida e o meu histórico de vida não me permitem que isso ocorra. Eu vou continuar firme no meu objetivo, apresentarei ao final do trabalho dessa comissão um relatório justo, um relatório que vai fazer a transcrição do que efetivamente ocorreu para que nós tivéssemos aquela situação caótica e triste do que foi o dia 8 de janeiro. Portanto, presidente, eu quero rechaçar aqui a posição de alguns parlamentares que tentam colocar em xeque a minha postura e eu seguirei firme, mais firme do que nunca, nos andamentos nesse relatório. Senador, deputado, o que V. Exª coloca e o que os demais senadores colocam aí será, na verdade, uma perda de tempo. Podem ter certeza disso, porque eu me manterei firme no meu posicionamento e seguirei na busca das informações quando forem necessárias. Se tiver que quebrar sigilo aqui, apresentarei o requerimento e que for aprovado no plenário desta casa será colocado na íntegra. Muito obrigada, presidente. Quebra o seu sigilo que eu quebro agora não. Sr. Presidente, Sr. Presidente, a gente percebe... Momento, momento, momento. Pela ordem de discreta, gente. A relatura está com a palavra, gente, por favor. A relatura está com a palavra, Sr. Presidente. A relatura está com a palavra. Deputado Arte, a relatura está com a palavra. Gente, já finalizei, já finalizei. E eu continuarei firme no meu posicionamento de investigação. Doa a quem doei. Muito obrigada, presidente. E eu continuarei firme no meu posicionamento de investigação.